Eu sou tudo aquilo que a favela só ensina As ruas de guarulho, as crianças sozinha barulho Que orgulho é sério, mano? Elas não podem me ver Os quebrados me respeitam A chazinha me admira, querem me chamar de genre E eu posso provar você Vamos ver só assim, chama! Isso é o Família na Vibe! Ae, cês aí grita a união bate cabeça, certo? Assim ó, ó, ó A união faz a força, aconteça o que aconteça UBC, união bate cabeça A união faz a força, aconteça o que aconteça UBC, união bate cabeça Os dois é borocão, união Cacha bate, bate a cabeça no chão Aí, cê tá moscando na moral Pode ir pra, então pare É rima, ele é de arrastar fare Bate a cabeça no chão Cê não rima bem no plurk É porque eu sou b-boy, cabeça no chão, faço footwork Você não entende, João? É isso que eu faço, rima boa na sessão Por isso agora eu já regaço É que você solta a dó Tá ligado como é, cabeça no chão Pra mim é pra pedir força, pra minha fé Cê tá ligado, mano? Agora manda então, desse GT me arrasta, arrasta na improvisação Cê tá ligado? É isso, cê? Ei, 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 ei Esses dois aqui decora o caixa só Faz de improviso Eu sou b-boy raiz Esse daqui é b-boy Piso liso Tá tranquilão? É piso liso Já que é da gringa Eu sou o Pelé E você no máximo, Pelézinho Pelézinho não Rimando agora na rinha Ó o cabelão do Brenos Eu não preciso de toquinha Cê não entende, ô ramez, não Cê vem Só que cê sabe, na batalha eu sou pesado na função Cala tua boca, cê não manda muito bem nessa plateia Tá sobrando muito cabelo, mas tá faltando ideia Cê tá ligado, mano? É a sua improvisação? Se o bagulho é ser b-boy, agora a Ana é improvisação Eu não entendendo esses dois Eu vim só pra ser freestaleiro Reparando no cabelo Em mim, seu é cabeleleiro Aí, te entendendo, essa é a falha Roubou dread, não matou eu Não tô falando nada Aqui falta cabelo Eu rimo com disciplina Rimando eu assemelho Cê não faz bem a rima Sabe por que que eu faço agora? Essa que é a doutrina Do reggae Aqui falta melanina Meu bagulho é louco, pode pá Meu mano agora foi chegando só pra explicar Meu pai é negro, minha mãe é branca Ô rapá E meu vô, meu tataravô, também era escravo pra lá Aí Isso mesmo aí, família Cês podem votar pra dois, certo? E é isso Por ordem de rima Quem gostou das rimas do caixa baixa faz muito barulho Diferentemente, quem gostou mais das rimas do Breno faz muito barulho Quem gostou das rimas do M-rasta faz muito barulho M-rasta e Breno, certo? Tá ligado Agora é quatro meses, certo? Tá ligado? Tem que tirar de novo? Ae Em parto Agora é todas, 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 duas, quatro meses Isso mesmo E se tu ame essa cultura Comeram essa cultura grita RIPPER 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 Com essa cultura cor rodeia a ditadura Grita RIPPER 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 Pode vá RIPPER 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 Por ordem de rima Certo? Quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do M-rasta faz muito barulho Certo? Só pra confirmar, família, com vontade Muito barulho, quem gostou das rimas do Breno? RIPPER RIPPER M-rasta RIPPER Breno, próxima fase Parabéns, M-rasta RIPPER